O Saber Direito desta semana é sobre direito processual para licitações. Apresenta impugnações, defesas e recursos, processos em controles internos, processos em tribunais de contas, processos em defesa concorrencial e ações judiciais. O professor é o advogado e especialista em licitações e contratações públicas Jonas Lima. Olá, estamos no Saber Direito com o curso Direito Processual para Licitações. Nesta quarta aula vamos analisar os processos em defesa concorrencial com foco em matéria de licitações. A análise de uso dessa via de controle em órgãos de defesa concorrencial é bem interessante. Não é muito propagado, por exemplo, que licitantes e que pessoas físicas ou jurídicas denunciem ou tratem matérias de licitações ao Cade, por exemplo. São poucos casos, se forem feitas as estatísticas, são poucos casos levados à análise do Cade em relação ao todo. O comum, normalmente, é via judicial, mandado de segurança, algumas representações, então, a controladorias, a Tribunal de Contas da União. Mas a via de controle perante o órgão de defesa concorrencial, ela é pouco propagada para esses temas, mas ela existe. E o interessante é o seguinte, não há um foco nessa via do controle por órgão de defesa concorrencial. Não é exatamente uma via que o particular chega, provoca, visando anular a licitação, anular o procedimento de um servidor público, de um órgão público, porque o controle concorrencial, o próprio nome já diz, ele tem um foco em preservação do ambiente concorrencial sadio. Não exatamente no interesse de uma empresa, nem de um particular qualquer, mas sim na defesa do ambiente concorrencial. Que, neste caso, ligado em licitações, é muito interessante. Ele tem um ato de governo, por exemplo, um ato de agente público decidindo licitar ou não licitar alguma coisa. Ele tem uma conduta de um particular com características de infração e ordem econômica. Então, nesse caso, as duas coisas se ligam. Mas observe que provocar um órgão de defesa concorrencial, com essa finalidade, tem que ter muito cuidado, porque a abordagem é outra. Aqui não está visando o procedimento, defender um direito de uma ou duas empresas, ou três empresas, ou um particular, mas sim aquele comportamento sadio a nível de mercado. E uma coisa interessante, o mercado público, ele é segmentado, ele já é o mercado relevante. Veja, se você tem contratações públicas e privadas com competências diferentes, por exemplo, de apuração do CAD, em relação a ação, seja na esfera pública, seja na esfera privada, uma coisa é comum. O comportamento dos agentes desses mercados. O mercado da área privada e o mercado da área pública tem uma coisa interessante. Combinações e cartéis, por exemplo, acontecem para a área privada, acontecem para o segmento, então, da área pública. E é nesse contexto que eu quero fazer a abordagem agora do uso dessa via para tratar as matérias de licitações. Um órgão de controle concorrencial, quando recebe uma notícia relativa a licitações, ele tem uma visão, principalmente, no momento inicial, quando chegou, não em cima do ato de governo, porque isso não é competência dele, mas sim no comportamento e na repercussão da conduta de uma determinada empresa, ou um grupo de empresas, em procedimento de licitação. Exemplo, alguém traz a informação ao CAD de que existe uma combinação de empresas para fraudar o resultado de uma licitação, combinando preços, combinando valores. Quem será, na verdade, o interessado aí? Veja que o interessado é a coletividade. A coletividade. E olha o impacto das situações. Quando você traz para a UCAD uma notícia de uma combinação de empresas que vão conduzir a um resultado de licitação com um preço mais caro do que o que deveria ser, uma combinação entre os competidores que, fatalmente, vai levar a uma contratação mais onerosa da administração pública. Existe, ao mesmo tempo, uma coisa que é a infração concorrencial, de combinar situações para fins de contratação pública, existe um dano no meio também, que é um prejuízo que vai ocorrer em decorrente da conduta anticoncorrencial deles, que poderia até estar prejudicando outros que fizeram a questão, essa combinação para a licitação em questão, e também um prejuízo à coisa pública, porque o resultado da licitação, tendendo, então, a ser mais oneroso, irá prejudicar o horário, o dinheiro público. O órgão concorrencial, então, no primeiro momento, ele analisa, primeiro, qual é o mercado envolvido? O mercado é o mercado inteiro de vendas ao governo federal. Isso é um mercado muito relevante. Então, se você diz assim, apenas uma empresa de tecnologia estará vendendo algo para todo o governo federal, mas a possibilidade de competir, e pelas condições que ela manipula nas contratações, ela não deixa espaço para que outras consigam manipular, não, mas montar os seus preços, suas estratégias competitivas, para o fim de alcançar contratos administrativos. Então, existem competidores no mercado, por exemplo, que, pela sua condição especial, de estarem, por exemplo, acima de mercado, dominando o mercado em que outras precisam de comprar daquela empresa, outras precisam de parceria com aquela empresa, ou então outras não conseguem chegar no preço daquela empresa, porque ela usa alguma formatação diferenciada para os negócios, como uma carta que ela é a única detentora para vender no Brasil um determinado produto, e, por isso, ela se aproveita quando, na verdade, poderiam trazer os mesmos produtos de outros lugares. Todas essas situações são avaliadas para o fim de identificar no mercado relevante, que pode ser, por exemplo, todas as contratações do Poder Executivo Federal a nível de Brasil, e que aquela empresa detenha tudo, quando, na verdade, se forem olhar a nível de Brasil, e a nível mundial, teriam mais oito, sete competidores. Essa situação, eu estou dando exemplo de que é uma conduta anticoncorrencial que vai esbarrar na administração pública, e uma pessoa jurídica, uma outra interessada, representante, distribuidora de produtos da mesma natureza, pode representar o Cade, não com foco naquele servidor público que fez a licitação ou que montou um edital. Não é esse o foco. O foco não é interferir na gestão, no ato de governo. O foco é interferir na conduta da empresa que tem os reflexos em ato de governo. E isso, então, é caracterizado não só pelas combinações, como por essas posturas individuais de empresas, que tornam difícil ou até impossível a concorrência nesse nicho de mercado. O mercado que se delimita, primeiro, depende, então, da sua extensão, da característica do produto, do serviço. Hoje é considerado mercado relevante, por exemplo, quem tem um segmento de governo, em que nas contratações tem-se alguns, na área médico hospitalar, eu vou dar um exemplo, de 8 bilhões de reais por ano em determinado segmento de compras. E a mesma coisa na área de defesa. Então, segmentos existem. Isso são mercados, esses aí, esses nichos, são os mercados relevantes naquela área. Então, isso é apurado, primeiro, pelo órgão de controle concorrencial. Qual o mercado que está sendo atingido no comportamento anticoncorrencial naquela licitação? Bom, é todo o mercado de defesa em toda uma área específica, seja armamento, seja equipamento de outros equipamentos de defesa, seja médico hospitalar, seja equipamento de pesquisa. Então, delimita o nicho de mercado envolvido e avalia quem são os competidores em seguida. Então, para se chegar à conclusão de comportamento anticoncorrencial, tudo isso é considerado. Então, ao trazer matéria de licitação, eu preciso considerar, primeiro, que mercado eu estou tratando? Eu estou tratando do mercado de todas as compras dessa área específica de defesa, dentro de defesa, essa área específica, que significa todas as compras do Brasil para aquilo. Ou pode ser também o mercado concorrencial de todas as vendas para um Estado. Então, algumas situações são assim. Se você disser que um Estado, principalmente um Estado grande, tem muito impacto com contratações milionárias para um só fornecedor, é possível que ele só conseguiu a condição de ser o único fornecedor por algo que seja conduta anticoncorrencial, dependendo das situações. Então, isso primeiro precisa ser visto. O mercado, os competidores e também o percentual. Por exemplo, o que é um player, um participante do mercado, que tem posição dominante nesse mercado? Só para saber, naturalmente, se ele já existe no mercado com aquela posição, independente de conduta, que tenha praticado. Ele já domina 20% porque ele faz essas vendas há muitos anos e ele já tem 20% do mercado. Ok. Então, isso tem posição dominante. Ao exercer abusivamente essa posição dominante para o fim de interferir em contratações públicas, então, nisso, aparece o fogo para se provocar essas situações de licitação perante o Cade. Então, é o exercício do que ele tem de posição dominante, de uma forma desvirtuada, a prejudicar a livre concorrência com os outros. Nesse caso, é que surge essa via interessante. Com todas essas cautelas, esses cuidados, eu tenho que demonstrar qual o tamanho do mercado, quais os competidores do mercado, qual a participação daquela empresa no mercado e o que aquela empresa está fazendo para alterar as condições de competir naquele mercado. Isso é bem, então, o foco do que nós estamos falando aqui na aula. É um procedimento metodicamente planejado para ser levado ao Cade, porque o Instituto é diferente de outras vias, como controle judicial, como controle interno, e o controle externo. Nesse caso daqui é muito específico. É mercado, é mapeamento de competidores, participação de cada competidor e até se chegar na conduta dele ou deles, quem são, e no reflexo disso no ambiente concorrencial daquela contratação pública. A base que precisa ser compreendida para a defesa em matéria concorrencial ligada a licitações, ela nasce do artigo 170 da Constituição Federal, que tanto detalha no seu rol de princípios a livre iniciativa, como também enumera entre as hipóteses dos seus incisos, a livre concorrência. Veja que são coisas relacionadas, mas a livre iniciativa é a possibilidade de que a pessoa empreenda algo sem restrições da lei, salvo se a lei impuser restrições. Então, livre iniciativa. E a livre concorrência significa a concorrência desimpedida de coisas que a desvirtuem no sentido de abusos, de abuso de poder econômico de outras empresas, amarras de combinações que foram feitas de fabricantes com outros fabricantes para prejudicar distribuidores. Então, a livre concorrência é esse outro passo. Livre iniciativa é a sua possibilidade de empreender. E a livre concorrência significa o mercado onde você vai estar empreendendo, ele ser sadio, correto, livre para a competição, então, igualitária com os outros. E não um mercado deformado em que alguém domina o mercado e todos se sujeitam àquela empresa que praticamente detém o controle do mercado todo. A interessante também abordagem sobre isso, ela depende de um outro fator a ser considerado. O mercado concorrencial existe como um todo em várias áreas empresariais. Existe o que ele tem de consequência para o consumidor, que pode ser uma pessoa física, jurídica, pode ser área privada e pode ser governo, quando você tem um impacto em ambiente concorrencial, ele vai esbarrar numa consequência para o consumidor. E, nesse caso, pode ser o consumidor-governo. Então, uma consequência para a coisa pública, para o interesse público, de pagar mais caro, por exemplo. Então, a conduta anticoncorrencial pode resultar nisso, que acaba sendo matéria de consumidor e matéria de dano e matéria, inclusive, de improbidade administrativa. Porque se você tem uma competição desvirtuada pelos competidores do mercado, a contratação pública, especificamente, vai resultar em ato de improbidade administrativa previsto em lei própria, que significa, por exemplo, causar dano erário ou contribuir para que aconteça perda patrimonial do erário. Então, nesse caso, a conduta causa uma consequência com as feições de consequência de consumidor, que é o governo que vai ter impacto em outras normas, que são as normas que tratam do interesse público indisponível, como na lei de processo administrativo federal, a lei de improbidade que enumera quais são as hipóteses de dano, de prejuízo que configuraam um ato de improbidade administrativa. Então, veja o reflexo. Uma listação com competidores alterando o resultado, combinando, e sai mais cara, que no fundo vai esbarrar em matéria de um consumidor específico, que é o ente de governo, que terá enquadramento em regras próprias de dinheiro público, de prejuízo ao interesse público. Então, isso é interessante. E com relação a um outro lado agora, esse primeiro momento do controle com CAD é apenas um lado genérico do mercado concorrencial. O que a gente ainda vai falar na aula mais adiante é o mercado concorrencial controlado em áreas específicas de direito regulatório. Os mercados das agências reguladoras, a Anatel, a ANAC, a Anvisa, a NTT e as outras mais. Então, nós temos uma primeira abordagem que depois vai esbarrar mais especificamente no controle desses mercados, mas tudo ligado à matéria de licitação. Então, nós vamos aqui fechando. Qual a base de controle do CAD? O CAD visa a concorrência como um todo, preservar o mercado sadio e evitar os impactos dessa conduta anticoncorrencial de uma, duas ou quantas empresas forem, basicamente na ponta lá que é o consumidor que está demandando o serviço. O concorrencial prejudica outras empresas e o concorrencial deformado prejudica também os consumidores. Vamos à nossa primeira pergunta. Qual a diferença entre a atuação das agências reguladoras e do CAD no ambiente concorrencial das licitações? O CAD na sua regulamentação já tem específico que o interesse é da coletividade. Isso é bem taxativo e bem claro. Então, veja, ele visa a coletividade por quê? Porque ele visa proteger o mercado sadio de empresa com empresa. Então, ele preserve o próprio mercado existindo de forma correta e de forma sadia. Então, o CAD tem interesse na coisa pública, na coletividade em termos de ter mais empresa competindo com outra empresa, mais empresas no mercado. Isso é um lado que deixa as empresas no exercício da livre concorrência então de forma correta, de forma sadia. E o CAD também tem um reflexo na questão do consumidor. Enquanto a agência reguladora tem uma particularidade. A agência reguladora também tem um tom concorrencial, mas isso é que ela é específica para uma área de segmento em que, pela Constituição Federal, por nascimento do artigo da Constituição Federal que criou um ambiente de licitação nos serviços que antes a União, os estados, os municípios faziam diretamente, quando isso foi criado, aquele surgimento das agências reguladoras serviu para regular esses mercados, esses nichos específicos. Então, por exemplo, uma função de preservar a concorrência na Anatel significa, primeiro, está em jogo o serviço de telecomunicações. Observe a particularidade do CAD, o mercado em geral e o impacto nos consumidores. No caso da Anatel, ela tem uma particularidade de que está regulando operadores de telefonia, conduta de umas com as outras e condutas delas que possam impactar em contratações no setor privado ou no setor público, condutas delas que impactem em distribuidores, empresas da parte de baixo da cadeia de produtos e de serviços e, no fundo, tem uma coisa que é a mais relevante de todas. Esse controle que a agência reguladora faz em matéria do seu setor, da sua matéria específica regulada, ele tem impacto na preservação de um serviço público que foi entregue às empresas desse setor. Então, tem um foco até diferente do CAD visivelmente, porque eu preciso preservar o serviço de telecomunicações essencial, eu preciso preservar o serviço de transporte aéreo. Então, tem um algo a mais, ele tem uma diferença, ele tem um controle concorrencial com uma consequência no fim ou na paralisação de uma prestação de um serviço que vai impactar em toda a coletividade, mas, veja, em um serviço que, no fundo, foi entregue pela ANAM, pelo Estado, por município, para aquele setor e dentro do setor feita a respectiva licitação para quem vai ser concessionário para prestar esse serviço público. Então, no momento em que você tem essa segmentação, você vê nitidamente que provocar uma agência reguladora em matéria de licitação, no fundo, mais adiante, vai significar preservar o próprio serviço público em imperfeição, em regularidade. E esse é um grande diferencial. E o CAD preserva os competidores do mercado e as consequências para os consumidores. No caso do controle para as agências reguladoras, tem o foco em preservar o serviço público existindo e continuando sendo prestado de forma regular. Feita a contextualização, inclusive, essa diferença inicial entre o controle concorrencial que você tem do CAD e de uma agência reguladora, é preciso lembrar que existe uma particularidade. Por que o controle existe? Esse controle de ambiente concorrencial? Porque eu preciso evitar que empresas façam, por exemplo, a criação de monopólio, de oligopólio, duopólio, para dominar esses mercados e a consequência é, por exemplo, onerar as compras públicas. Então, existem algumas situações de oligopólio e duopólio, duas empresas fornecem, somente duas empresas no Brasil fornecem aquilo a todo o governo, quando poderia existir outras. inclusive, se abrissem licitações internacionais, haveria muito mais competição. Toda essa situação é considerada como uma questão de preservar o mercado sem conglomerados que o deformem. Isso já é matéria que foi tratada pelo Tribunal de Contas da União, que é preciso evitar que se formem estruturas do mercado concorrencial que, no fundo, acabem desvirtuando, atrapalhando as compras públicas. E, nesse caso, é muito importante que, quando se provoca um órgão de controle concorrencial, se faça essa abordagem. O agrupamento de empresas ou até, vou dar um exemplo, a aquisição de uma empresa por outra que vende especificamente a segmento de governo de forma que tenham duas ou três competidoras e duas delas se tornam uma só empresa, isso tem um impacto severo nas condições de competir e pode impactar muito nas compras públicas. Porque, se o mercado passa a ter uma deformação em que dois grandes passam a deter quase 80% de tudo que se vende ao governo e sobra apenas um terceiro competidor que vende 20%, tem apenas um percentual de 20% do que sobra, é bastante provável que as compras públicas tenham uma tendência de oneração de preço, vai ser visível isso nas propostas, nas concorrências. Então, aqui tem um outro exemplo de situação. Pela formatação de questões societárias, de aquisições, fusões de empresas, atos também de concentração de empresas, todas essas matérias que são apreciadas, nesse caso, estou citando agora especificamente o CAD, pelo CAD, concentração de empresas, atos de concentração e fusões, aquisições que representam impacto no mercado e que vão resultar em prejuízo à coisa pública, se daquele produto ou serviço é bem específico que eles vendem, eles vivem de governo, isso precisa ser pensado, porque a consequência de unificar mercado ou duopolizar mercado é natural sobre preço, oneração, preço acima do mercado do que era devido, então tem impacto e isso é um controle que pode ser provocado para evitar, por exemplo, uma fusão de duas empresas que só vendem para o governo e que se elas forem fundidas, elas vão ter 100% do mercado em uma só empresa, isso é uma coisa relevante a ser considerada para provocar, e aí eu volto àquela visão, dá para perceber, não está em jogo o que o servidor público fez ou planejou na licitação, isso é ato para ser controlado em corrigedoria, corrigedoria da União, Tribunal de Contas da União, Judiciário, mas aqui não, no CAD, eu estou com comportamento de empresa é o que eu estou analisando, comportamento dos competidores fazendo esse tipo de deformação, juntando duas empresas que vão tornar o mercado amarrado apenas uma só e isso tem consequências diversas para a competitividade e em seguida a consequência será preço. No caso de uma licitação já encerrada com o preço que decorreu de combinação de mercado é possível que o CAD possa agir e ele tem inclusive outras medidas de cessação de prática dessas práticas anticompetitivas para que as empresas parem de agir de determinada forma ela pode impedir a fusão de empresas o CAD pode impedir e ainda pode também multar as empresas pelo comportamento e multar inclusive por não cumprir as suas determinações então é um poder relevante deve ser utilizado e é interessante que se perceba que ele tem um foco muito específico no que estão fazendo no mercado seja no momento que está começando a licitação ou a corrente da licitação seja no momento em que já chegou ao ponto de ter proposta inclusive proposta aceita e contrato já assinado não é que o foco vai ser anular o contrato mas o problema é que a conduta anticoncorrencial levou algo danoso nesse caso pode existir inclusive uma atuação conjunta do CAD com órgãos de controle interno e externo como o Tribunal de Contas da União e CGU para as respectivas providências em suas outras esferas mas o que importa a compreensão aqui agora é que o órgão concorrencial vai analisar o tamanho do mercado dos competidores e o impacto dele para aquela contratação pública cabendo também então a outros órgãos públicos e aí pode ter o Ministério Público também no meio se pode iniciar uma ação civil pública para ressarcimento de um dano que decorreu da conduta anticoncorrencial que o CAD identificou então veja que o CAD desencadeia um potencial processo em Ministério Público em controladoria em Tribunal de Contas dependendo do que ele concluiu sobre a conduta anticompetitiva praticada naquela licitação o artigo 173 da Constituição Federal parágrafo 4º ele é um artigo muito básico para poder se compreender no sentido desse controle que é exercido pelo sistema de defesa concorrencial então o artigo prevê que a lei reprimirá abuso do poder econômico que vise a dominação de mercados eliminação de concorrência e aumento arbitrário dos lucros veja que tem as três coisas que nós já estamos falando dominar mercado eliminar concorrentes e aumentar arbitrariamente os lucros primeiro a questão de concorrência de dominar mercado ela passa por uma avaliação de quem já estava no mercado quem está chegando no mercado e quem está na parte de cima do mercado e quem está na parte de baixo eu vou dar exemplos se você tem um produto no Brasil só tem um fabricante mas tem dez distribuidores no Brasil é considerado ilícito e aí o lado do TCO é ilícito que esse fabricante dê uma carta de exclusividade a um dos dez porque ele estaria praticamente já escolhendo quem será o vencedor daquela licitação então observe o detalhe o servidor público quando recebe uma carta de exclusividade de um produto que existem dez distribuidores no Brasil mas o fabricante entregou essa carta de solidariedade ou exclusividade para que ele só ele possa participar daquela licitação ninguém mais consegue participar ao mesmo tempo que tem uma conduta anticoncorrencial do fabricante tem um ato que o pregoeiro o presidente da comissão de licitação a comissão de licitação não vão poder aceitar que essa vinculação que está deformando as condições de competir na prática outros podem aparecer mas não terão condições de competir por causa de uma competição não uma condição comercial que o fabricante alterou para todo o mercado só um terá condição de comprar e isso impacta na compra pública o pregoeiro terá que agir e por outro o CAD com a comprovação de que o fabricante está tolhendo todos os outros competidores do mercado são os distribuidores em benefício só de um deles isso é ao mesmo tempo conduta que é ilícita para a licitação em termos de não se aceitar como é uma conduta que deve ser reprimida pelo CAD desse outro lado de evitar que o mercado seja dominado e controlado e o poder público evitar que compre uma coisa direcionada e que por isso a tendência é que o preço vai estar mais caro nesse caso a dominação de mercado pode existir também de uma outra forma o fabricante pode impor um tipo de preço somente um preço para todos os competidores somente para aquela licitação um preço diferenciado e um dos competidores só ele ter uma condição especial seja de pagamento seja um preço muito mais baixo de forma que o fabricante escolheu também então nessa segunda situação relacionada escolheu quem vai ganhar aquela licitação nesse caso você quebra a competição por completo e vai esbarrar em normas bem elementais a lei de pregão quando ela foi regulamentada uma das coisas que aparece no regulamento de pregão é o princípio da competitividade como vai haver competitividade se não tem o mercado não está livre ele está dominado por quem manda quem impõe condições aos distribuidores e quem escolhe distribuidor para uma determinada contratação específica isso representa um ato que daria ensejo a uma provocação do CAD para controlar essa conduta a eliminação de concorrência é uma outra coisa também tanto a concorrência de fabricante com o distribuidor por exemplo o fabricante somente nessa licitação somente nós da empresa da fabricante vamos conseguir e não vamos dar preço a ninguém que tenha condição de competir isso é uma coisa de eliminar concorrência com os seus distribuidores existe também a eliminar concorrência com os competidores de igual para igual exemplo fabricante fabricante que começa um tipo de guerra da seguinte forma um deles começa a aplicar praticar preços predatórios por uma sequência de um mês dois meses três meses e em seis meses ele terá praticamente quebrado um seu concorrente de forma que a eliminação da concorrência teve um objetivo que foi sendo trabalhado ele começou a perder perder dinheiro num primeiro momento para depreciar os preços nas propostas e licitações com a finalidade de quebrar um ou dois ou três concorrentes de igual para igual mas não distribuidores mas os outros fabricantes ou os outros competidores na área de serviço colocam preço de serviço que ninguém tem porque ele está queimando aquilo vamos chamar queimando de recursos com a finalidade específica de após um período que pode ser alguns meses ou até chegar um ano ter quebrado alguns competidores do mercado chega então ao último ponto que é aumento arbitrário dos lucros o que é aumento arbitrário dos lucros após quebrar os competidores de todos os que teriam produto parecido similar para aquela competição na licitação eles vão estar livres então os que dominaram ou quem dominou o mercado uma empresa ou duas ou algumas que dominaram quebrando os outros praticando por muito tempo preço muito baixo com esse objetivo em seguida vão se ver livres para subirem os seus preços e aí é que está o reflexo muito visível nas licitações públicas do que determinadas empresas fazem praticam preços muito baixos por um determinado período com a finalidade de não terem mais competidores nas futuras licitações e isso pode ser uma coisa trabalhada por exemplo de um ano inteiro em todas as licitações desse ano a empresa vai estar a um preço que é abaixo de mercado é como se fosse uma coisa que se conhece como dumping para a comércio exterior de empresas que venham de outro país e entram no Brasil um preço abaixo do preço de custo somente para quebrar as empresas locais e então virem ao Brasil praticarem preços mais elevados nesse caso aqui pode-se colocar uma coisa como dumping interno ele pratica um preço muito baixo muito baixo por muito tempo até quebrar os seus irmãos os seus competidores do mesmo mercado com a finalidade de dominar o mercado e aí sim ele vai aumentar o preço e aumentar arbitrariamente o lucro por quê? porque ele exerceu a posição que ele dominava no mercado de um jeito abusivo muito concorrencial então depois ele fica livre para fazer o que o que bem entender em termos de preço não vai ter mais competidor o preço referencial até vai ser deformado quando eu falo preço referencial é um preço que vai se praticar na sequência de licitações então com a aniquilação dos competidores a tendência é que o preço suba mesmo e o preço referencial do produto serviço fique deformado é o referencial que está acima do que deveria por causa do abuso praticado vamos falar agora um pouco desse controle de ambiente concorrencial nos segmentos das agências reguladoras hoje existe no Brasil agências reguladoras que elas elas ficaram na incumbência de controlar o que acontece no mercado após a abertura que a constituição de 88 deu para que os serviços que a União prestava os municípios e os estados fossem executados por empresas do mercado empresas privadas mediante licitação para as concessões desses serviços e então o primeiro caso é o da Anatel que nós podemos destacar por ser a primeira agência reguladora em 97 quando ela foi criada não existia essa figura no Brasil e ela veio então disciplinar o que? o mercado de telecomunicações tem várias áreas dentro dele uma coisa é o serviço público que é a prestação do serviço de telecomunicação outra coisa é o que está ao redor dele e são todos os serviços e produtos periféricos em que a agência controla embora tenha operadoras do mercado você tem uma sequência enorme de empresas que trabalham no mercado muitas empresas de produtos serviços mais diversos ligados a essa a essa parte principal que é o mercado dos serviços de telecomunicações então ao mesmo tempo que tem operadora tem a empresa que fabrica o telefone sujeito a Anatel a empresa que presta serviço terceirizado de comunicação a empresa que presta o serviço de a fabricante de equipamentos para comunicações que não só os aparelhos então tem toda uma cadeia produtiva de eu vou dizer de produtos ou serviços ligado ao ambiente de telecomunicações que no fundo visa o que? preservar aquele serviço que um dia era executado pela União diretamente e foi passado para a área privada a área privada tem que ter os seus competidores existem as licitações para os competidores e agora eu vou chegar num ponto bem concreto as licitações por exemplo das operadoras que brigam entre elas para disputar contratações contas públicas elas tem uma particularidade interessante veja que se uma operadora precisa da rede de outro para entrar em determinado estado em determinada área ela tem uma condição comercial que impacta no seu preço ao precisar usar a rede de outra operadora ela tem que fazer aquela conta na sua condição comercial de ofertar proposta em licitação uma das coisas que acontece de comportamento anticoncorrencial então nessas licitações é quando uma empresa exatamente por dominar um mercado específico de um estado de um local na área de telecomunicações ela dificulta as condições de preço para que o seu concorrente chegue a um preço competitivo e dispute a licitação então ao manipular o seu preço para um outro concorrente que precisa da sua rede ele pode acabar aquele competidor dificultando impossibilitando formar um preço bom e não vai conseguir o outro não vai ganhar dele nunca então isso é uma condição de que? de posição dominante naquele mercado exercício a empresa estará fazendo exercício abusivo da sua condição porque o outro precisa da rede de telecomunicações dela e no fundo a concorrência está inviabilizada pela conduta dessa empresa antes quando chega no momento do pregão isso parece não ficar visível aparece apenas que o preço está diferente só que isso decorreu da conduta anticompetitiva e isso pode ser matéria de provocação ao CAD vamos a nossa segunda pergunta quem pode ser parte nos processos de agências reguladoras a regra de processo em agência reguladora é específica para cada segmento veja a agência reguladora tem um processo dela a cada agência reguladora você tem prazos diferentes formalidades diferentes inclusive por exemplo para a petição inicial os procedimentos juntados de documentos os prazos e as partes dos processos serão as pessoas que trouxeram algum interesse pode ser um outro competidor do mesmo mercado já que a gente está falando de agência reguladora competidor do mesmo mercado interessado em sobreviver no mercado ele é um interessado ele tem legitimidade de interesse processual então ele é o legitimado sim pode ser uma denúncia de um cidadão qualquer pode ser uma denúncia mas o normal não é isso na verdade quando se leva a coisa ao CAD na maioria das vezes quem está levando são os outros competidores do mercado então legitimado e a massa então dos processos hoje tanto ao CAD mas aqui voltando para as reguladoras são processos oriundos dos outros competidores daquele mercado regulado então a NTT tem muito processo iniciado por quem na parte de empresas de ônibus que competem de formante concorrencial é uma outra empresa de ônibus que leva a situação a ser resolvida da NTT no caso da ANAC provocação pouco acontece isso não é visível porque o formato não hoje não se aplica no caso da ANATEL as operadoras somente em casos específicos provocam no caso principalmente de condições comerciais de usar rede dos outros mas veja que todas essas agências tem uma coisa em comum um outro competidor está sendo lesado está sendo prejudicado com a condição de competir e está levando então a agência reguladora uma provocação e pode inclusive pedir uma medida preventiva para evitar para evitar então com urgência que a outra empresa continue praticando aquilo no mercado um preço predatório por exemplo então o legitimado é quem está sendo atingido se fosse aplicar também a lei de processo administrativo federal no caso em que a constatação de que a omissão de procedimentos na lei de regulamentação própria e do regimento daquela agência reguladora sempre vai ter essa hipótese em segundo plano a aplicação da lei de processo administrativo federal e uma das coisas básicas da lei de processo administrativo federal é que ela ela dá a condição de interessado a quem terá impacto na esfera jurídica foi constatado que vai impactar aquela empresa ela tem legitimidade para a agência reguladora certo então ao mesmo tempo que o cidadão até poderia isso não é comum poderiam ser legitimados o ministério público poderiam ser legitimados os órgãos públicos que tem função de controle interno externo e poderia ser legitimado também e isso é o grande o grande a constatação o grande movimento são dos outros competidores que estão prejudicados com aquela conduta de concorrencial essa é a prática bem comum estimados na sua grande maioria que fazem uso disso são os próprios concorrentes de quem está praticando a conduta vamos contextualizar um detalhe interessante cada agência reguladora tem a lei do seu setor então a lei geral de telecomunicações ela regula o serviço ela vai dizer o que é concessão ela vai dizer como se consegue ela vai dizer o procedimento e ela vai regrar as licitações de concessão então desse setor nesse caso são licitações até diferenciadas observe uma coisa interessante as licitações dos setores regulados nem seguem a base que se conhece da lei de licitações ela não vai seguir esse roteiro ela não vai seguir também a lei das estatais por exemplo vai se aplicar no contexto dela e a lei de cada segmento de regulação é que vai ser aplicada para cada concessão eu vou dar exemplo no caso de uma licitação que a Agência Nacional do Petróleo está realizando existem regras próprias do setor de petróleo no caso das licitações para as as questões de competição de mercado de telecomunicações regras próprias de da lei geral de telecomunicações que é a lei 9472 de 97 que ao mesmo tempo ela diz o que é o mercado quais são as as condições para operar no mercado e ela tem uma parte específica de licitações então o que acontece a cada um desses mercados você vai ter um segmento diferente de regras de licitar então é preciso compreender assim licitações de petróleo regras diferentes então a cada nicho de mercado você tem uma lei geral e você tem dentro dessa lei geral regulação tanto do que é o mercado os competidores do mercado vão ter que se sujeitar a isso para operarem como também a escolha desses competidores que passa para o processo licitatório específico no caso do exemplo da Anatel que foi a primeira que nasceu com a lei 9472 e se o artigo primeiro prevê esse contexto ela tem a inovação de por exemplo regrar uma licitação diferente veja que o pregão hoje que se conhece ele surgiu com a Anatel então a inversão de fase o processo mais simples mais fácil de forma que no mesmo momento no mesmo dia se sabe quem ganhou uma concessão isso adveio das ainda das 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 tratativas que se tinha na época de criar a Anatel foi a primeira dessas agências hoje existem então leilões na área de petróleo que se conhece o vencedor naquele momento telecomunicações a mesma coisa é muito diferente então por exemplo do que se tinha nas concorrências antigas da lei de licitação aqui são procedimentos específicos então é como se fosse uma lei de licitação específica para cada segmento desse então ao mesmo tempo que você pode ter uma ilegalidade na aplicação no procedimento daquela lei e aí isso é um lado você tem um outro lado também dos comportamentos e listos dos competidores nessa lei em relação a essa lei específica tanto o agente público a pessoa que está conduzindo em nome de uma agência uma licitação para conceder o serviço tem que seguir as regras de licitação daquele setor como o competidor tem que seguir as regras daquele setor e inclusive cuidar da sua da sua lisura em termos de competir no mercado porque se isso for desvirtuado a agência pode adotar medidas preventivas contra aquele competidor específico vamos a nossa terceira pergunta em comparação as medidas judiciais é mais ou menos aconselhável utilizar os órgãos de controle concorrencial não se pode comparar a forma o tempo o modo do controle judicial de licitações e do controle no ambiente de órgãos de defesa concorrencial veja a defesa concorrencial tem um procedimento que normalmente ele é muito mais complexo nas avaliações que tem que ser feitas tem que ser muito técnicas tem que mapear o mercado tem que identificar todo o comportamento de quem está no mercado antes e quem chegou agora quem está chegando ou quem não está conseguindo entrar no mercado tem toda uma análise técnica diferente que torna o processo mais complexo e mais demorado até na sua instrução no caso do judicial se você pega um mandado de segurança para um assunto bem simples é muito mais fácil mais eficaz e rápido ir por esse caminho judicial mas veja que o concorrencial pode ser muito mais profundo e pode mexer no comportamento das futuras licitações é um concorrencial que tem que ser trabalhado de uma forma mais cuidadosa mas ele tem um poder muito grande ele pode fixar o entendimento de que não se repita aquela conduta no mercado de governo onde a sua concorrente atua então ao mesmo tempo que o judiciário pode ser rápido e fácil em termos de mandato de segurança ou mais usado o concorrencial pode ter um poder muito forte mas ele não serve para ser usado para coisas de imediato como se tem e de forma mais simples no judiciário ele é um controle que uma vez iniciado ele tem consequências que você nem controla porque o CAD e os órgãos de defesa concorrencial vão poder ter a apuração de ofício daquela conduta você trouxe o assunto ela vai iniciar a apuração o órgão vai iniciar a apuração e as consequências podem ser para além daquela licitação pode ser a conduta da empresa no mercado inteiro então essa é uma diferença que torna o processo aparentemente mais lento mais complexo cheio de análises técnicas mas que pode ter um efeito muito interessante se considerar do conjunto o que essa empresa vem fazendo em uma, duas, três, quatro licitações por exemplo pode ser que uma empresa tenha uma situação em que você não resolve um mandato de segurança com relação a um pregão mas se você levar ao CAD por exemplo uma denúncia de que em oito pregões essa empresa sempre pratica um preço um coelho vou chamar assim que um um concorrente vai na frente o outro vai em segundo e sempre aquele que vai na frente para baixar o preço ele repetidamente deixa de analisar de juntar documentos apresentar documentos e ele repetidamente tem inabilitação nas licitações para que o segundo ganhe isso é um praticante concorrencial verificado em oito licitações em conjunto isso demanda então uma atuação no CAD mas veja que tem diferença enquanto eu posso controlar facilmente e rápido no judiciário um caso específico no CAD eu posso controlar toda a vida competitiva daquela empresa na sequência de licitações então essa é uma diferença processo mais complexo mais técnico em termos de documento de produção de prova de mercado de comportamento mas com poder muito muito talvez muito mais eficaz em termos do que a empresa anda fazendo em todas as competições públicas a lei 12.529 que cria o CAD e não apenas o CAD como a estrutura do sistema inteiro de defesa concorrencial ela estabelece no artigo 1º o nascimento do CAD e desse sistema também da seguinte forma o sistema de defesa concorrencial no Brasil hoje precisa do Ministério da Justiça onde fica o CAD e do acompanhamento econômico exercido pelo Ministério da Fazenda são dois órgãos formando o sistema que o objetivo do sistema então no artigo 1º não é só apenas intervir num caso específico veja que o CAD interfere numa situação pontual e a análise econômica que é feita pelo Ministério da Fazenda pode ser inclusive fonte de subsídio para decisões do CAD existe uma questão por exemplo de estudos muitas vezes o Ministério da Fazenda pela análise econômica do mercado repassa as situações concorrenciais que está verificando ao CAD para o CAD poder tomar decisões mais seguras em determinadas situações então existem os estudos de comportamento econômico do Ministério da Fazenda e o CAD do Ministério da Justiça toma as decisões para impor o correto o correto andamento do mercado então isso é preciso entender e lá dentro tem as atribuições tanto do Tribunal Administrativo lá do CAD como dos conselheiros e também do superintendente e também as medidas dos procedimentos que serão tomados em relação às práticas anticompetitivas discriminadas enumeradas na lei então a lei realmente ela diz o que é como é que o sistema é formado é defesa da concorrência é o foco na coletividade descreve o que são as condutas descreve os procedimentos para apurar a conduta e tem mais um detalhe descreve os procedimentos não só para apurar as condutas dos denunciados lá de prática anticocorrencial como descreve os procedimentos para aplicar as penalidades em seguida então tem por exemplo tem multas que podem chegar existem procedimentos de multa que podem chegar a 2 bilhões de reais então tudo depende de quem de quem está praticando o que que está praticando e a medida que isso vai ser aplicado depende de cada situação então se for por exemplo uma prática de cessar a conduta pode ter um termo de ajustamento do conduto o CAD o CAD pode fazer parar a prática mediante uma assinatura de um compromisso de que a empresa não vai fazer aquilo mas em sequência se aquilo for descumprido não se descarta por exemplo que aplique as outras situações inclusive uma multa se ela pratica aquela condição no mercado algumas situações enquadradas dependendo do dano podem ter a multa e a multa pode ser graduada em percentual do que a empresa fatura então o poder do CAD é muito relevante de reprimir o abuso ao poder econômico isso tudo nasce então do contexto do artigo primeiro que cria o sistema o sistema tem dois braços que se apoiam nos estudos da área econômica que o Ministério da Fazenda faz e na força que o CAD tem no Ministério da Justiça para dar aplicação concretude ao que precisa ser determinado para o mercado concorrencial ser corrigido então a lei de criação do CAD a lei a lei 12.529 tem uma particularidade que é muito usada para esse ambiente de licitações quando acontece essa provocação o artigo 13 prevê essa medida de cessação de prática anticoncorrencial e o objetivo final para quem está provocando essa discussão é que o competidor pare de se comportar daquela forma nas outras licitações seja naquela seja nas outras e aí fica o grande mérito de provocar o controle de defesa concorrencial para isso para que o mercado onde a empresa está competindo fique sadio com a competição justa que inclusive é um dos princípios de pregão por exemplo a finalidade é relevante e o artigo 13 prevê que haja medida para cessar essa prática com todas as consequências que nós já tratamos aqui é isso agradecemos pela atenção e nos vemos na próxima aula ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar